CPI da Intolerância Religiosa recebe últimas sugestões para apresentação do relatório final. Rio de Janeiro pode ter uma política para desenvolver a economia do mar. E comissões vão debater projeto dedicado à saúde do trabalhador da segurança pública. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Deputados da CPI que investiga casos de intolerância religiosa no estado do Rio poderão enviar sugestões para o relatório final até a próxima segunda-feira. Deputados da CPI que investiga casos de intolerância religiosa no estado do Rio poderão enviar sugestões para o relatório final até a próxima segunda-feira. O relatório de mais de 80 páginas foi entregue aos parlamentares e lista ações que podem ser colocadas em prática pelos poderes judiciário, executivo e legislativo no enfrentamento aos atos de violência motivados pela intolerância religiosa. O relator da CPI, deputado Atila Nunes, também incluiu no texto uma sugestão de convênio com o Disque Denúncia para garantir que as vítimas desse tipo de crime possam ter segurança para denunciar. As recomendações à sociedade é mais complicado porque você não pode, tipo, o máximo que nós nos aventuramos de recomendação à sociedade é fazer um convênio com o Disque Denúncia. É uma entidade da sociedade, não é do governo, e que poderia ser uma ferramenta interessante junto às delegacias. Os deputados terão até o final desta semana para ler o relatório e sugerir alterações que acharem necessárias. Representantes de outras instituições que participaram ativamente das discussões da CPI também poderão colaborar. A votação do texto final foi agendada para o dia 11 de novembro, às 10h30 da manhã. Eu quero registrar aqui que a CPI ouviu mais de 60 pessoas e que muitas dessas pessoas não eram do Estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos oportunidade de ouvir pesquisadores de São Paulo, Bahia, Brasília, Associação de Juízes, Ministério Público, Defensoria Pública. Então, eu não tenho a menor dúvida que, além dos líderes religiosos, a CPI teve a oportunidade de ter um vasto elenco de participação e de proposições. Então, nós recebemos hoje o relatório do deputado Atila Nunes. Cada parlamentar vai ler esse relatório e, se entender, oferecer também as suas contribuições. E o Rio de Janeiro pode ser beneficiado por uma política dedicada à economia do mar. O projeto dos deputados Luiz Paulo, Valdeque Carneiro e Célia Jordão foi aprovado pelo plenário. Acompanhe como foram as votações com a repórter Priscila Leão. Na sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados analisaram o projeto que garante aos consumidores que já tiverem autorização para compensação de créditos a partir da produção de energia solar, o direito a inscrever novos imóveis, urbanos ou rurais, com o mesmo benefício, junto às concessionárias de energia. A proposta do deputado Jair Bittencourt busca incentivar o uso de energias mais limpas. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. O Rio de Janeiro pode ter uma política para a economia do mar. O objetivo é estabelecer orientações para atividades marítimas que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. As áreas contempladas envolvem, por exemplo, aluguel de transporte marítimo, captura e processamento de pescado e frutos do mar, aquicultura, extração de óleos e gás offshore, turismo costeiro, extração e refino de sal marinho e energias renováveis. O projeto dos deputados Luiz Paulo, Célia Jordão e Valdeque Carneiro foi aprovado e segue para a sanção ao veto do governador. É também um resultado de um trabalho que eu já venho realizando através da Comissão Especial da Indústria Naval, onde, com as diversas reuniões que fizemos, encontramos também a Associação do Cluster Tecnológico Naval, que propunha uma criação de uma economia do mar, a criação de uma governança através do Poder Executivo Estadual. E essa política pública, com a sua implantação, ela abre novas janelas de oportunidade dentro de uma política mais perene do nosso Estado do Rio de Janeiro, que é tão vocacionado para o mar. E o orçamento do Estado para o ano de 2022 começou a ser discutido em plenário pelos deputados. O texto enviado pelo governo, Alerj, prevê uma receita em torno de R$ 85 bilhões, mesmo valor previsto para os gastos. Ou seja, não há previsão de déficit orçamentário para o ano que vem. O líder do governo, deputado Márcio Pacheco, falou sobre a proposta. Depois de cinco anos, o governo nos envia para casa um projeto de lei orçamentária com a receita e a despesa equiparada, o que demonstra muito compromisso com a gestão e demonstra também com o Estado, que teve capacidade de fazer um remanejamento com aquilo que houve de aumento de arrecadação e que, de fato, foi um ano importante, mas também com responsabilidade. O serviço, a concessão da CEDAI, não impactou nessa política de receita e despesa. Ela é apenas um agregado que vai nos ajudar muito a ampliar o nível de investimento. Mas isso é responsabilidade, é a maneira de fazer gestão e eu tenho certeza que será muito importante para o Rio de Janeiro agora. Os parlamentares também iniciaram a revisão do plano plurianual de 2020 a 2023. A proposta atualiza e substitui previsões que não foram consideradas na época em que o texto foi elaborado, no ano de 2019, como, por exemplo, as crises sanitária, econômica e social, causadas pela pandemia do novo coronavírus. O projeto determina ainda a revisão da programação dos poderes executivo, legislativo, judiciário e de órgãos autônomos e empresas estatais independentes. O texto alinha o plano aos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU. A revisão do PPA trouxe ainda a inclusão de mais 315 ações no Pacto RJ, pacote de investimentos do Executivo para fomentar a retomada social e econômica do Estado. O projeto segue para o segundo dia de discussão. Na primeira sessão extraordinária, foi votada a proposta do governo para incorporar a Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, a UESO, à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. A UESO ocupa salas de um colégio público em Campo Grande e tem atualmente cerca de 2 mil alunos matriculados em 10 cursos de graduação e 3 de pós-graduação. Com a aprovação, a UERJ será responsável por todos os servidores, patrimônio e orçamento da UESO. O projeto recebeu 28 emendas e retorna para a análise das comissões. Também votado o projeto que pretende destinar valores dos prêmios não reclamados das loterias para categorias de atletas paralímpicos e aos clubes formadores desses atletas. O projeto da deputada Marta Rocha e do deputado Bebeto recebeu sete emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. Se é difícil ser atleta, é muito mais difícil ser paralímpico. E aqui no Estado do Rio de Janeiro a gente tem poucos programas de incentivo e fomento à atividade esportiva para pessoas com deficiência. Hoje a gente vê que os atletas que conseguem ter destaque nas Paralimpíadas estão em São Paulo. O que a gente pretende é formar no Estado do Rio de Janeiro um grande centro de referência, de fomento e de preparo ao atleta com vista das próximas Paralimpíadas. Pode ser criada no Estado uma política pela primeira infância. A proposta foi analisada na segunda sessão extraordinária do dia. O objetivo é estabelecer diretrizes que assegurem o atendimento e os direitos da criança na primeira infância para permitir o desenvolvimento integral delas. O projeto recebeu 31 emendas e retorna para as comissões. É sabido, e isso já é um consenso no mundo inteiro, que o ser humano, na sua primeira infância, ele tem na sua fase o maior desenvolvimento. E todo investimento na primeira infância que vai desde a gestação até os seis anos de idade é fundamental para que o adolescente, para que o adulto, ele tenha maiores condições de desenvolver todas as suas potencialidades. Então a gente espera poder contribuir também para todo o Estado do Rio de Janeiro com novas políticas públicas, com um olhar mais cuidadoso para as nossas crianças. O certificado de registro de licenciamento anual de veículos poderá ser obtido apenas pelo recolhimento de uma taxa. A proposta do deputado Luiz Paulo prevê que esse licenciamento compreenda o recolhimento do Duda, da taxa de emissão de CRLV e do seguro obrigatório, o DPVAT. O projeto foi aprovado, mas precisa retornar ao plenário para mais uma votação. Unidades do DGAS e o Departamento Geral de Ações Socioeducativas poderão ser equipados com bibliotecas escolares. O projeto dos deputados Valdeque Carneiro e do presidente da casa, o deputado André Siciliano, tem o objetivo de oferecer a esses adolescentes internos acesso à leitura e à cultura e ajudar no processo de ressocialização. Esse projeto foi aprovado e segue agora para a sanção ao veto do governador. O projeto propõe que a leitura, que os acervos literários, que as bibliotecas, a sala de leitura façam parte do cotidiano dessas unidades. Até para ajudar, pouco a pouco, a que elas deixem de ser o que elas são hoje, infelizmente, verdadeiras masmorras infantos juvenis. Elas não passam disso. Ninguém vai se ressocializar, dificilmente haverá processo de ressocialização sem que, de fato, sem que efetivamente as bases socioeducativas estejam ali garantidas. A educação, o esporte, a cultura e, nesse sentido, biblioteca, sala de leitura. Uma proposta analisada em plenário pode extinguir as vistorias anuais de segurança e de emissão de gases poluentes nos centros do Detran para veículos de transporte escolar, de carga, de transporte coletivo e rodoviários. De acordo com o texto, eles passariam a ser fiscalizados de forma aleatória durante operações nas ruas. Fiscais de trânsito dos órgãos do Estado vão utilizar equipamentos específicos para a ferição. Veículos de passeio foram contemplados por lei anterior que prevê apenas a autodeclaração do proprietário para o licenciamento anual. O projeto dos deputados Anderson Moraes e Renato Zaca recebeu 15 emendas e retorna para as comissões. Os parlamentares analisaram o projeto que garante a realocação de funcionários da Companhia Estadual de Águas e Esgotos após o fim do processo de concessão. De acordo com a proposta do deputado Gustavo Schmidt, esses servidores poderão optar pelo programa de demissão voluntária ou serem transferidos para a gestão da Secretaria Estadual de Planejamento. A previsão é que após o programa de demissão, o número de trabalhadores fique entre 2.500 e 3.000. Na modelagem do BNDES, a nova companhia necessitará de aproximadamente 1.500 funcionários. Os restantes poderão ser reaproveitados em outros setores do governo do Estado. O projeto recebeu sete emendas e retorna para as comissões. O governo do Estado hoje tem superávit nas suas contas por conta da venda da CEDAI e também por conta hoje do barril de petróleo no valor que está. Eu tenho certeza que a gente vai defender esses 3.000 cargos. Hoje a máquina do Estado é defasada, principalmente nas áreas Secretaria de Obras, Agenersa, INEA e demais órgãos ligados. E o CEDAI não tem total capacidade de ocupar esses cargos, então não tem necessidade de a gente estar demitindo esses funcionários e sim adequando na própria máquina do Estado do Rio de Janeiro. Analisada a proposta do deputado Carlos Mink, que pede a realização de um inventário para mapear as emissões de gases de efeito estufa gerados pelos imóveis da Alerj. O objetivo é criar um plano para neutralizar essa emissão. As definições para a elaboração do inventário serão definidas de acordo com a lei federal que instituiu a Política Nacional sobre Mudança de Clima e a Lei Estadual que criou o Plano de Gestão de Logística Sustentável. O projeto de resolução foi aprovado. Na terceira sessão extraordinária do dia, os deputados votaram o projeto da deputada enfermeira Regiane que propõe que homens autores de agressões contra mulheres façam parte do programa Tempo de Mudar. O programa contemplará homens que pela primeira vez sejam autores de violência doméstica contra mulher e estejam com um inquérito policial procedimento de medida protetiva ou processo criminal em curso. Serão realizadas reuniões e palestras para conscientizá-los sobre a gravidade da violência doméstica e familiar. O programa é inspirado em uma iniciativa da Justiça de São Paulo. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. A música O Campeão composição de Neguinho da Beija-Flor pode se tornar o hino oficial do estádio jornalista Mário Filho o Maracanã. A proposta do deputado Chiquinho da Mangueile do presidente da casa deputado André Siciliano foi aprovada em plenário. Os autores ressaltam que a canção é cantada por todas as torcidas e reconhecida internacionalmente. O projeto segue para a sanção do governador. Analisado o projeto que autoriza o Poder Executivo é realizar convênio com instituições públicas e privadas de ensino superior para que estudantes façam estágio supervisionado de psicologia e serviço social em unidades prisionais e unidades do Departamento Geral de Ações Socioeducativas o Degaze. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada em primeira discussão e retorna para mais uma votação em plenário. Veja agora a agenda das comissões da Alerj para esta quinta-feira. Às 10 horas da manhã a comissão de orçamento faz audiência pública sobre as metas fiscais do governo para o segundo quadrimestre de 2021. A reunião será transmitida ao vivo pela TV Alerj e terá a participação dos secretários estaduais de fazenda e planejamento e gestão. Também às 10 horas as comissões de saúde trabalho e direitos humanos realizam audiência conjunta para debater o projeto de lei que cria um sistema de informações sobre a saúde do trabalhador voltado para agentes de segurança pública. Todo mundo tem certeza que ser policial ou agente de segurança pública no estado do Rio de Janeiro não é uma tarefa fácil. Chamou a nossa atenção que no último mês nós tivemos dois suicídios de policiais civis um suicídio de uma bombeira militar e um suicídio de um policial militar. Fora os casos de tentativa de suicídio que não chegam às estatísticas das corporações. então esse projeto na verdade é criar um programa de monitoramento e acompanhamento da saúde mental dos servidores da área da segurança e nós então estamos convidando pesquisadores tanto da Fiocruz quanto da UERJ para tratar desse tema que é o sofrimento psicológico do servidor policial além das representações das organizações de classe. O Jornal da LERJ fica por aqui você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais TV LERJ o canal do povo uma boa noite para você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto